A gente teve aqui o Léo Pereira também, se tornando assunto aqui com relação à proposta do Cruz Azul, lá numa live do GE, o agente dele falando o seguinte, da nossa parte, o Ricardo Scheidt, falando da nossa parte teve o assento financeiro, era muito boa a proposta, era para ele ganhar três vezes mais do que no Flamengo, tínhamos como ideia que era bom sair, mas entendo o lado do Flamengo que investiu no Léo. E o momento, o Flamengo está com quatro zagueiros e o Rodrigo Caio voltando. Então, estão sem peças na posição. Tentei ajustar, melhorar a oferta, chegou nesse valor que eles tiveram como último, fui até onde deu, tenho boa relação com o Flamengo, tentei fazer algo que ficasse bom para todo mundo, não deu. E o Cruz Azul fechou com outro zagueiro em um empréstimo com opção de compra, ficou mais acessível, mas o Léo Pereira era a prioridade. Falando em zagueiro, o Flamengo tem poucos zagueiros, precisa contratar um zagueiro. A gente teve um jogador oferecido ao Flamengo e, de acordo com o jornalista Gianluigi, da TV de los Sport, Félix Torres, o zagueiro do Santos Laguna, foi oferecido ao Flamengo. Está ele que fez o gol na seleção brasileira ontem, no 1x1. Tem 25 anos aí o Félix Torres, zagueiro da seleção equatoriana. Então, no confronto ele meteu esse gol no Brasil, mas já havia sido oferecido ao Flamengo. O Flamengo avaliando a possível contratação do zagueiro. O Flamengo que vai viajar, notícia trazida pelo Mauro César Pereira. O Flamengo vai viajar para tentar a contratação de alguns jogadores, já que o mercado europeu, a janela europeia está fechando, as janelas estão fechando. O Flamengo tenta a contratação do Cebolinha, segundo o Mauro César, com o fechamento das janelas europeias. Isso fica mais fácil. E aí o Flamengo está preparando uma proposta e o Marcos Braz e o Spindel devem viajar agora, logo no final de semana ou no começo da próxima semana para tentarem a contratação do Cebolinha, que em entrevista ao canal Futmesa 7, Davi Luiz comentou sobre o desejo de ganhar tudo pelo Flamengo. Se você começa o ano sem sonho ou com algo pequeno, você nunca vai chegar a algo grande. Eu quero ganhar tudo com o Flamengo. Esse é meu sonho. Eu faço parte de um grupo que se prepara para ganhar tudo e esse é meu sonho. Quero ganhar tudo, seja lá o que for. Boa, Davi Luiz. É isso aí que a gente quer. E após a negociação do Michael com o Al Hilal por 46 milhões de reais, a ESPN fez um levantamento das vendas do Flamengo. E o Flamengo chegou a 670 milhões de reais em vendas na gestão Rodolfo Landim. Algumas das principais vendas foram, no caso, o Reinier Jesus, 30 milhões de euros, no caso, 136 milhões de reais. Pablo Mari, 63 milhões de reais. Já vou falar o valor em real. O Vinícius Souza, 16,3 milhões de reais. O Gerson, 153 milhões de reais. Rodrigo Muniz, 50 milhões de reais. Mas isso aí são algumas das principais vendas. O Flamengo, então, teve 670 milhões de reais em vendas.